Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o Fundo Imobiliário XPIN, ele que fechou a sua cotação no último pregão a R$ 84,94, meus amigos, olha só que bacana! Quem comprou nos últimos 5 dias viu esse fundo aqui valorizar sua cota em R$ 3,12, olha que bacana! Ele vinha lá em R$ 82,00 e veio subindo, bateu aqui mais ou menos R$ 84,00, depois veio mais uma vez R$ 84,00, caiu e fechou aqui no último pregão da sexta-feira a mais de R$ 84,00, quase R$ 85,00. Quando a gente pega nos últimos 30 dias, também apresentamos aqui uma alta de R$ 2,98,00, fora dividendos, ele vem pagando dividendos também e ele é um fundo que ainda está em um patamar interessante. Hoje a gente vai avaliar o último relatório gerencial, bem como fato relevante também que o fundo liberou para a gente. Quando pegamos aqui nos últimos 30 dias, é possível observar que o fundo vinha lá em abril a R$ 82,00, caiu, chegou aqui a R$ 70,00, eu comprei bastante, tem muito tempo que eu não compro esse fundo viu, porque ele vem subindo aqui, está mais ou menos ali no meu patamar de preço médio, olha só, veio a R$ 86,00, depois caiu, tem muito tempo que eu não compro né, acho que eu estou ainda com 20, 21 cotas aqui desse fundo, mas aí os meus próximos aportes, eu vou acabar aumentando aqui posição no XP e N, porque ele ainda está em uma posição interessante e é isso que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje. Então se você é novo no canal, não esquece de escrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, deixar o seu gostei, se gostar do nosso conteúdo, dúvida ou sugestão, comenta para a gente aqui embaixo, tranquilo, bora para o vídeo. Veja só que quem comprou de janeiro para cá tem uma queda de 7,85 e para nós investidores aqui de longo prazo, já cansei de comentar com vocês, queda na maioria das vezes é uma oportunidade, quem comprou nos últimos 12 meses 6,2 de queda e nos últimos 5 anos, olha só, 22%, o fundo que teve início lá em 2018 já chegou em patamares aqui de quase R$ 200,00 lá em janeiro de 2020, muita gente comentando que ele seria o fundo imobiliário do ano, eu lembro na época, beleza, já cheguei a comprar ele, comprei ele duas, três cotinhas aí de R$ 150,00, depois eu não comprei mais e por que você não comprou? Ele começou a cair, ele começou ali a reduzir o valor da sua cota, muita gente ali comentando naquele momento e eu fiquei, claro, mantendo ali a minha cautela, fiquei ali observando toda a movimentação do mercado e o fundo, beleza? Vamos aqui, meus amigos, primeiramente a gente tem esse fato comunicado aí que o fundo liberou para a gente, a apresentação trimestral do zero status do fundo vai acontecer em 23 de novembro de 2022, assim como a gente tem aí em ações, a gente tem também essa apresentação trimestral, porém em fundos imobiliários a gente tem um relatório gerencial que ele é disponibilizado aí todos os meses, esse aqui ainda é referente ao mês de agosto, a gente vai ter aí em novembro liberado para a gente o de setembro, viu? Vamos aqui observar a distribuição de R$ 0,62 que aconteceu lá em setembro, totalmente diferente do mês de setembro, eu vou mostrar para vocês que já melhorou um pouquinho o dividendo, veja só, daria um yield anualizado se manter-se esse pagamento de R$ 0,62 de R$ 8,6 que eu vou confessar para vocês, isso aqui é isento de pôr de renda, considero para o longo prazo, quem está travando esses bons dividendos aqui, comprando barato, vai conseguir pegar aí uma taxa de yield melhor, eu acho sim que é um retorno aí muito, muito positivo, olha, na composição do resultado, R$ 0,76 por cota no mês de agosto, né, foram evidenciados pelos eventos não recorrentes, recebimento de quatro locações antecipadas que seriam devidas, né, de setembro aí de 2022, meus amigos, então vamos aqui continuar, né, veja só, inadimplência a qual foi quitada em setembro de 2022, viu? Então aqui seguimos observando, né, para a gente finalizar, ó, em agosto, a locatária Aqualim formalizou o termo de vistoria de entrada do edifício B de apoio, né, localizado em extrema, que vem se tornando também um importante polo logístico. Por fim, quanto aos espaços vagos, a gestora e a equipe também comercial seguem engajadas na prospecção de potenciais locatários, mais detalhes aqui tem na página 8 desse relatório, ó, sobre as receitas, é possível observar que no mês de agosto foi 6,6 milhões em 2022, 46 milhões e nos últimos 12 meses, aí, quase 70 milhões. Para quem não conhece um pouquinho do fundo, a gente tem, ó, o fundo que iniciou lá em 2018, ele, meus amigos, busca aí, né, auferir renda através de imóveis industriais e, olha só, logísticos também. Conta com um patrimônio de 768 milhões, né, um patrimônio líquido, gerido pela XP e administrado pela Vort, com a taxa de administração de 0,75 aqui, né, a 0,60, ao depender, né, meus amigos, da regra de cascata, viu, e ponto positivo aqui também do fundo, quando a gente vem observar, olha só para vocês verem, ele vem mantendo aqui um provento bem interessante, né, 62, 61 centavos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quanto foi aí o último provento, né, distribuído. Veja só que o resultado financeiro também segue aqui linear, o que é positivo, o fundo possui uma liquidez também. Interessante, né, não temos tanta dificuldade aqui para comprar, eu vou mostrar daqui a pouquinho. E a rentabilidade dele também, meus amigos, ó, quando a gente vem aqui avaliar, olha só, valor de mercado e valor de mercado mais os rendimentos, né, ele fica, né, meus amigos, aqui, inferior ao benchmark que ela apresenta para a gente aqui, que é o IFIX, tranquilo, mas isso não quer dizer que não valeu a pena investir nesse fundo, viu? Pelo contrário, muitas vezes a gente comprando barato, em alguns momentos aí ele pode começar mais uma vez a subir e quem pagou barato, né, quem teve ali esse ágil, esse desconto, no longo prazo aí pode ter um retorno muito interessante, beleza? Dando continuidade, ó, investimento por classe, a gente tem aplicações financeiras, né, que é geralmente ali a liquidez, um caixa, 7,1. Imóveis, 92. Tipo de contrato, ó, atípicos, é a menor parte, 9,6. E típico, ó, 90,4. São contratos aí mais fáceis de ser reajustados, mas que tem aí um prazo um pouquinho menor, viu? Veja só para vocês verem aqui, ele tem diversos inquilinos aqui, né, olha só, os locatários, então não temos ali aquele risco de ter somente um inquilino e temos também vários imóveis que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Temos aqui, ó, contratos indexados à inflação, o que eu gosto bastante, né, de ter aí um rendimento no longo prazo, ele vai ser reajustado pela inflação, né, então vou estar preservando o meu poder de compra, a atualização desses contratos aqui, ó, maior parte acontece em janeiro, Então, a partir de fevereiro aí do ano que vem a gente pode visualizar, né, dividendos um pouquinho melhores, já está chegando, tem que ter paciência. O que a gente tem agora para o mês, né, de novembro? 2% e para dezembro? 7%, né, aqui no mês de outubro a gente tem 9%, a somatória dos três não chega perto aqui do que a gente tem em janeiro. Então aí, lá para fevereiro, né, se esses contratos forem reajustados, tudo bonitinho, a gente vai ver sim uma melhora nesse provento aí já pode impactar os nossos dividendos. Vencimento de contratos, a maioria lá para 2024, no ano de 2022 somente 3%, em 2023 7% somente, o que traz aí também uma tranquilidade para os próximos 12 meses, viu? Veja só, e a revisão até 2021 teve 23%, 11% para 22%, 9% para 2023 aí e a maioria também, ó, para 2024. Tem que ter paciência, fundo imobiliário também, no longo prazo a gente consegue colher aí bons frutos, viu? Evolução da vacância, nos últimos 12 meses eles colocaram aqui, ó, já na metade do relatório. Por quê? Porque infelizmente é um ponto aí que vem preocupando, né, os cotistas. Mas veja, ela em setembro de 2021 estava em 15%, chegou aqui, ó, a 17%, 17,3% ficou até abril, depois eles conseguiu reduzir para 16,9% e agora estamos aí 16,3%. Imagina só se a gente conseguir, né, vir reduzindo essa vacância, assim como a gente teve lá no XPLG, que ficou muito tempo barato, né, Eu fui acumulando cotas e cotas, virou a minha maior posição depois ali, MXRF subiu, depois consegui comprar mais um pouquinho de XPLG, agora é a minha maior posição em fundos imobiliários, é o XPLG nesse momento, porque comprei bastante, né, quando ele estava com a vacância maior, agora veio melhorando dividendos, vieram, estão subindo também, né, tem vídeo aqui de gente comentando bastante sobre o XPLG, a mesma coisa eu consigo aqui enxergar para o longo prazo. Ah, mas e se isso não acontecer? É um risco que se corre, eu estou pagando esse preço, né, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, já para a gente não perder, né, esse link, veja, o fundo segue com desconto de 19%, ele tem um PVP aqui de 81, ó, beleza? Quer dizer então, meus amigos, que a cada 81 centavos você está adquirindo 1 real de patrimônio desse fundo imobiliário, tranquilo? Ele tem um valor patrimonial de 104, e o que isso quer dizer? Se a gente pegar todas as cotas e dividir por o patrimônio líquido do fundo, a gente chega no valor de 104,72. Se a gente for pegar, né, aqui, o valor atual, somar o valor de mercado da cota, né, que está aqui, ó, em 84, multiplicar pelo total de cotas, a gente chega no valor de mercado, que é 607 milhões, ou seja, ele está aí sendo negociado com um desconto, e aqui o mercado, né, já está precificando o quê? Isso aqui, ó, vacância, né, porque essa vacância, ela impacta nos resultados do fundo, se ele melhorar isso, o que acontece? Os resultados do fundo melhoram, dividendos tendem a melhorar, né, e o mercado vai precificar, ah, com isso a cota pode subir ali mais uma vez, então está precificado sim, beleza? Até um pouquinho mais, né, a vacância aqui de 16, ela não reflete o desconto aqui de 19%, né, aqui, mais um ponto. Continuando aqui, ó, a gente vê, ó, olha só, composição física consolidada, a gente tem, ó, os imóveis do fundo, veja só, temos imóveis logísticos e industriais, olha assim, ó, imagens, eu gosto bastante de ver aqui imagens, né, edifício extrema, que vem se tornando um forte polo industrial e também logístico em Minas Gerais, olha, para a gente visualizar aqui, ó, detalhamento de contratos de locação, tudo bonitinho para vocês, diferente, né, de outros fundos, ele não traz tantas imagens aqui, né, imagem do portfólio detalhado, né, cada imóvel, a gente tem aqui, ó, né, olha só, Barão de Mauá, lá em Atibaia, São Paulo, temos aqui, ó, Atibaia, Janinu, também São Paulo, né, olha só aqui, imóvel Gaia, lá em Jundiaí, também aqui mais imagens, né, eu gosto quando a imagem, ela fica aqui, ó, olha só, mais visível para a gente, beleza, Jundiaí, 2, veja o tamanho dos imóveis, né, 43 mil metros quadrados, temos aqui imóveis, né, olha só, 36 mil metros quadrados, 59 mil metros quadrados, 36, né, o maior ali dos 59 até agora, temos aqui extrema, 15 mil metros quadrados, esse imóvel muito grande, pessoal, beleza, olha só, né, diferente dos demais aqui, ele traz já ali um consolidado, também achei interessante, né, eu gosto mesmo de ver imagens aqui do que o fundo tem de portfólio, ele traz para vocês, olha, as obras do edifício C de extrema com área construída prevista de 13,9, iniciaram em julho de 2021, e tem previsão de término e celebração, né, olha só para vocês verem para o quarto trimestre de 2022, então veremos de fato isso aqui sendo performado e apresentando resultado, né, que vai impactar o fundo somente aí lá em 2023, né, então mais um ponto aqui que muita gente pode aí não está, né, observando. Quando falamos, né, meus amigos aqui agora, olha só, sobre proventos, a gente tem que o fundo distribuiu R$7,44 nos últimos 12 meses, o que dá um dividend yield de 8,7 sobre essa cota, se a cotação subir, é claro que esse yield aqui vai cair, então quem está comprando mais barato vai conseguir segurar um yield melhor, né, é um ponto aí positivo, já mostramos aqui para vocês o desconto e agora eu quero focar nos dividendos, né, a gente tem aqui, ó, o dividendo melhorou R$0,02, ah, mas só isso, imagina lá você no longo prazo, né, esses R$0,02 faz ali um impacto, você que tem 10 cotas já aumenta aí R$0,20, você que tem 100 cotas já aumenta R$2,00 aí no ano, né, já aumenta ali, né, uma maneira interessante para vocês R$12,00, R$14,00, beleza, olha só para vocês verem aí, né, o poder do longo prazo, meus amigos, tem que ter paciência, liquidez R$467.000,00, já foi melhor, né, a liquidez média diária desse fundo, mas nada impede que ela possa continuar melhorando, até porque o número de cotistas ainda é baixo, né, a gente tem aqui menos de 50 mil cotistas, mas eu acredito sim que no longo prazo tem tudo para continuar melhorando esse fundo imobiliário, que eu acho bem interessante e acho sim que pode ser uma oportunidade, não é uma recomendação de compra de venda e nem de investimento, passamos aqui rapidamente, né, pela análise desse fundo, eu posso voltar em breve com vocês, né, se vocês quiserem, gostarem aqui do conteúdo, mostrando quanto eu vou ganhar aí esse mês de dividendos, a gente pode conversar um pouquinho mais, bem como, né, quando ele liberar para a gente o relatório gerencial, ele costuma liberar aqui, né, do dia 20 em diante, ainda não saiu, mas a gente pode voltar se vocês gostarem, beleza? No mais eu vou ficando por aqui, meus amigos, desejo vocês uma ótima semana, bons investimentos e forte abraço, até a próxima!